Música Quantas coisas é preciso saber para produzir um texto? Que tarefas é preciso desempenhar? As decisões a tomar são sempre as mesmas, qualquer que seja o texto? Como todos sabemos, elaborar um texto não é atividade simples. É tarefa que começa antes mesmo de escrever. É preciso selecionar o que é melhor dizer sobre o assunto. Escolher bem as palavras para não ser mal compreendido. Decidir se o texto precisa ou não ser mais extenso. Se devemos ser mais ou menos formais. De que maneira é melhor organizar o texto? Enfim, muitas são as decisões a tomar nesse processo. Neste vídeo, vamos conversar sobre o que está envolvido na elaboração de um texto. E além disso, analisar de que maneira a prática de sala de aula precisa ser organizada para que os alunos possam aprender a produzir textos com qualidade. Vamos ver então como a professora Luciana, da Escola Ponte Alta 5, orientou o trabalho de produção de texto com os alunos, procurando assegurar a eles as aprendizagens fundamentais. Eu queria que você contasse um pouco sobre o trabalho, para chegar nesse, se você sabe aqui, para chegar nesse estudo do Baobá, que eu achei muito interessante, de você pegar um aspecto da cultura afro para discutir. E eu queria que você contasse o que acontece se você está fazendo isso, o que você já fez para chegar hoje na produção coletiva. Ah, então tá. Bom, produção coletiva nós trabalhamos desde o começo do ano, né? E Você Sabia Que foi um gênero introduzido no segundo semestre, no começo. Só que nós não começamos trabalhando Você Sabia Que com a cultura africana. Nós começamos de acordo com o passeio que eles fizeram ao Museu dos Transportes. Então eles fizeram um passeio, e quando eles retornaram, eles queriam falar todas as curiosidades que tinham visto. Aí, o que aconteceu? Dentro da revista Recreio tem uma sessão que é Você Sabia Que. Então, o que eu pedi? Eu pedi para eles abrirem a revista e procurarem dentro da revista onde estava Você Sabia Que. Então, nós fizemos análise do gênero, fizemos bastante leitura para depois ir para a produção coletiva. Então, a primeira produção coletiva que nós fizemos foi sobre curiosidade da existência do Museu dos Transportes. Aí, após ter trabalhado com esse gênero, nós também trabalhamos com outros temas, com brinquedos, eles foram fazendo pesquisas e tal. Então, eu sempre fui puxando esses temas. Aí, no terceiro volume do PIC, surgiu o projeto Ler para Estudar Mais. É a sequência, né? A sequência didática. Isso. Então, o livro 3 do PIC, ele apresenta uma sequência para estudar, onde nós temos textos informativos sobre escravatura e sobre costumes afros também. Nessa sequência didática, eles colocaram como propósito o trabalho com esse livro aqui, Uma Visita ao Museu Afro Brasil. Só que no acervo da escola não tinha esse livro. Então, nós começamos, não por ele, aí nós adaptamos. Então, nós começamos contando por esse daqui, A História dos Escravos. Esse livro, ele é bacana, porque ele conta de uma forma bem gostosa, assim, bem descontraída, a história de um avô que conta para o seu netinho um pouco sobre a história, de como eles vieram, quais eram os costumes da época e as crianças acabam até se identificando pela linguagem usada. É, que é a criança que dá. E é interessante que ele traz fatos históricos também. Também, é um livro que ele relata tanto histórias pessoais de pessoas, assim, né? E também relatos históricos. Então, o que nós fizemos? Nós começamos com algumas partes desse livro e fomos adaptando. E nós temos também contos, lendas, que falam um pouco da cultura. Esse livro é bem bacana, que fala um pouco dos costumes dos povos da África, ó. Desde a alimentação. E foi a partir desse livro que surgiu o tema da nossa curiosidade. Porque esse livro, ele apresentou uma árvore. E eles ficaram impressionados com o tamanho do tronco da árvore. Eles falaram, professora, que árvore é interessante e tal. E aqui atrás, ele traz, trouxe algumas informações, que era sobre o baobá, só que eles queriam saber mais. Ah, que ótimo! Então, a partir dessa leitura, que nós chegamos a esta aqui, que é a semente que veio da África, que é um livro específico sobre o baobá. E só que esse livro também não sanou toda a curiosidade deles. A partir desse livro, nós também fomos buscar informações na internet. Porque aqui eles queriam saber quantos anos tinha o baobá, algumas informações sobre o bar, que tinha, que eles citaram até na curiosidade. Então, assim, foi essas as pesquisas que eles já fizeram. Então, primeiro, foi muita leitura, né, revisões de textos e tal, para depois passar para a produção coletiva. A professora tomou a decisão de solicitar a produção de textos do tipo Você Sabia Que? Trata-se de apresentação de curiosidade sobre diversos assuntos, que costumam circular em revistas impressas ou eletrônicas, de divulgação científica. Tais textos costumam expor fatos e saberes inusitados, de uma maneira a instigar a curiosidade dos alunos sobre o assunto. Unir a curiosidade autêntica dos alunos sobre o baobá e a possibilidade de divulgar a outros leitores o que haviam descoberto sobre a árvore resultou em uma atividade muito significativa para todos. Nós já estudamos vários assuntos sobre a África, não estudamos? Sim. Sim. Nós vimos o quê? Nós conhecemos a cultura da África, nós vimos também que lá na África tem uma árvore muito importante. Quem lembra o nome dessa árvore? Baobá. Baobá. E vocês acharam o quê do baobá? O baobá não era o bacana? É. Todo mundo conhece o baobá? Não. Eu estava pensando que nós podíamos fazer um mural para deixar lá fora com curiosidade sobre o baobá. O que vocês acham? Ter um interlocutor definido, saber a finalidade do texto a ser produzido, o local onde irá circular, são alguns dos fatores que orientam o texto que será produzido. Por isso, é preciso definir com clareza todos esses aspectos. As decisões a respeito de quais informações apresentar, quais palavras utilizar, que tipo de letra empregar, por exemplo, costumam acontecer antes mesmo de se começar a escrever, no momento do planejamento do texto. Antes de fazer um texto, eu tenho que saber o que eu vou escrever. Eu vou fazer um texto sobre o quê? Árvore. Árvore. Como que é o nome dessa árvore? Baobá. Baobá. Então, eu vou fazer um texto sobre o baobá. Agora, eu quero saber para quem que é essa leitura? Quem que vai ler esse texto? Eu estava pensando em deixar o mural aqui fora, no corredor. Quem que tem acesso a esse corredor? Todos os crianças. Alunos. Alunos. Sou aluno para ser no corredor? Sou aluno para ser no corredor. Alunos. Quem mais? Professores. Professores. Quem mais tem acesso? Diretor. Diretor. Ó, professores, tá? Diretor. Quem mais? Diretor. Funcionários em geral? Pode ser? Mas tem alguém mais que tem acesso? Os pais. Os pais. Os pais têm acesso ao corredor? Tem. Tem. E os pais? Então agora eu já sei o que que eu vou escrever. Eu vou falar sobre o Baobá. Para quem? Alunos, professores, funcionários e pais. Certo? E como eu vou escrever? Com letra grande e de forma. Eu já sei como eu vou fazer esse mural e o que que eu vou fazer nele. Uma vez tendo planejado todo o contexto orientador da produção, é só começar a escrever. Mas para produzir um texto, é preciso conhecê-lo, saber como se organiza. Vamos ver de que maneira a professora planejou esse contato de seus alunos com os textos. E eles pegaram logo, foi rápido, eles entenderem que tem a pergunta, como que foi isso? Você analisou com eles? Então, a primeira parte da proposta foi que eles achassem sozinhos. Alguns tiveram dificuldades, mas aí, com o auxílio do colega mesmo, eles conseguiram encontrar. Depois foi feita uma leitura em grupo, onde eles tinham que identificar partes desse texto. Então, o que que compõe esse texto? Como é que começava? O que vinha depois? Então, assim, a partir da leitura deles e com algumas intervenções, não em todos os grupos, somente em alguns, eles conseguiram identificar que o texto sempre começava com a frase você sabia que, a seguir vinha uma pergunta e finalizava com uma resposta. Então, o texto que nós vamos fazer é uma curiosidade. As curiosidades do tipo você sabia que são textos que possuem características especiais, que foram estudadas pelas crianças. São também muito adequadas ao lugar de circulação definido, o mural do corredor. Além de conhecer o texto, é preciso ter muitas informações sobre o assunto para poder escrever. Por isso, muita leitura foi feita pelos alunos da professora Luciana. E, nesse processo, foi preciso articular procedimentos típicos de uma leitura de estudo, com a prática de produção de textos. Mas uma curiosidade não comporta qualquer tipo de informação. É preciso selecionar os aspectos realmente surpreendentes para apresentar. Curiosidade tem que ser um tema que ninguém conhece, certo? E poucas pessoas conhecem o Baobá. Então, vocês agora vão me ajudar quais são as maiores curiosidades que tem sobre o Baobá. Vamos lá, então? Quem pode começar? O do Baobá, que tem o Baobá dentro. Onde que tem o Baobá? Dentro do Baobá. Dentro do Baobá. Então, eu vou colocar assim, dentro do Baobá, nós temos um bar, ok? Quem tem mais alguma curiosidade? Cabe 50 pessoas. 50 pessoas. E nesse bar cabem? 50 pessoas. Legal. Então, eu vou colocar aqui junto porque é a mesma informação. É um bar que cabem 50 pessoas, tá? Agora eu quero uma outra informação sem ser a do bar. Eu quero, porque, imagina, se eu for fazer curiosidade só sobre o bar, vai ter graça? Não. Fala. Eles colocam, fazem o Baobá como gaveta para pôr mortos. Para pôr mortos? Para pôr de fruto. E completa pra mim, Alan, a fala do Kielvi. Ele põe deitado de fruto. Põe deitado? Você concorda, Kielvi? É sentado. Sentado? E como é que eles pegam o corpo e já colocam sentado na árvore? Não, eles enfaixam, tipo, põem tipo um pano, aí eles colocam dentro. Interessante. Então, eu posso escrever aqui que eles usam como se fosse um túmulo? É. Marcos, o que você lembra sobre o Baobá? Ele serve para fazer remédio também. Ah, ele serve para fazer o quê? Remédio. Remédios. Olha que interessante. Remédio. Certo? E o que mais que ele serve? Dá para usar o Baobá como? A poupa dele dá para fazer sabonete. Sabão, né? Sabão ou sabonete? Sabonete. O que vocês lembram? Era sabão ou era sabonete? Sabonete. Sabonete? É. O suco dele serve para neutralizar veneno. O suco dele serve para neutralizar veneno? De carne. De caças? Aham. Então, legal. Então, eu vou colocar assim, ó. Neutralizar veneno. E o que mais? Qual a outra curiosidade? Quando ele morre, aí desmonta, aí começa a cair um monte de corda, fio, essas coisas. Ai, que interessante. Então, o tronco se transforma em cordas e fios quando ele morre? E dá para fazer o quê? Quem pode explicar o que dá para fazer com essas fibras? Dá para fazer violão, guitarra, fazer vimbal. Ó, ele guarda uma coisa bastante importante para todo mundo. Água. Água. Então, explica melhor, Lu, essa história para a professora. Quando chove, ele suga água todinha da chuva. Todinha da chuva? E quantos litros ele, quanto que ele pode, assim, guardar dentro dele? Ele pode guardar bastante ou pouco? Bastante. Bastante? O Leonardo sabe a quantidade exata? O bão, o bão pode absorver água tanto de 30 mil a 100. E aquela história do leão, que eu esqueci, não lembro direito. O que que pode contar para a professora aquela história do leão? Quando você está sendo, alguém assim está sendo perseguido, você subir de alguma árvore, assim, você, ele, o leão não consegue subir, porque a unha dele garra e ele não consegue subir, manda a árvore. Vocês fizeram ir lá procurar a idade, ninguém falou da idade dele? Quem que vai falar? Falar, o Kaique? Então, vai lá, Kaique, fala a idade. Ele pode me enviar até 6 mil anos. 6 mil anos? Alguém lembra de mais alguma coisa? Não lembro mais de nada, professora. Não? Nunca conseguiu, tia, passa. Está melhor. Nada, tudo para fora. Já colocou tudo para fora, Alain? Então, podemos já produzir o nosso texto? Pode. A história do Baobá surgiu como uma curiosidade para a sala, porque, assim, escravidão, a vinda dos negros, os costumes, eles já tinham conhecimento. E a única coisa, assim, que eles não conheciam mesmo, de fato, era o Baobá. E até mesmo eu não tinha esse conhecimento. Surgiu, assim, no meio da leitura. Então, eles, nossa, que árvore interessante, quanta coisa oferece. Então, assim, pela procura da sala, em querer saber as curiosidades, um pouco da árvore, sempre tinha pergunta. Igual assim, quando ele fez a leitura desse livro, foi muito engraçado, porque tem até um aluno, Leonardo, ele falou assim, olha, professora, esse livro é muito bom, mas ele não traz a idade do Baobá. Está incompleto. Então, ele sempre tinha uma pergunta... Uma leitura crítica. Uma leitura crítica. Então, ele sempre tinha uma pergunta a mais. Isso fez com que nós pesquisássemos muito. Vamos terminar de listar tudo o que vocês terminaram de falar? Deixa eu tirar. Pode ser? Então, ó, vamos retomar o que nós já escrevemos. Vocês me disseram sobre o bar, túmulo, remédio, polpa para fazer sabonete, serve para neutralizar veneno, manada de elefante, o que mais vocês falaram, que é o nome do leão. Nós vamos fazer um texto coletivo. Então, a professora vai escrever e vocês vão me dizer como que eu vou ter que fazer esse texto, certo? Depois que nós fizermos no coletivo e todo mundo vê, relembrar, né, porque tem algumas crianças que esqueceram, foi isso? Então, depois que nós relembrarmos no coletivo como se faz uma curiosidade, cada dupla vai fazer a sua. Ao fazer o trabalho coletivo na lousa, a professora oferece aos alunos um modelo de produção que deve ser seguido por eles em outro momento, mas autonomamente, quando trabalharem em duplas. Primeiro, todos fazem juntos para aprender como se faz. Depois, trabalha-se em duplas ou podem escrever sozinhos, usando tudo o que aprenderam. Como que eu começo a escrever uma curiosidade? Eu quero que vocês pensem numa pergunta que seja super intrigante, que a pessoa lê e fala assim, não, eu tenho que parar para ler isso. Qual pergunta que eu posso fazer agora? Você sabia que dentro de um doba ou ba cabe até 50 pessoas? O que vocês acham dessa pergunta? Pode ser? Então, vamos lá. Você sabia que dentro... Dentro... Do... Baubá... 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 Cabe... Cabe... Isso? Cabe ou coube? Cabe. Peraí, me ajuda. O que eu escrevo aqui? Cabe... 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 Até... Até... Cinquenta... 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 Pessoas? Pessoas. O processo de revisão faz parte da própria produção do texto. Por isso, a professora não deixa de explicitar isso ao grupo. Há muitos aspectos do texto que podem ser revistos, como por exemplo, a ortografia, a acentuação, mas, nesse caso, o mais importante é revisar a linguagem, quer dizer, avaliar e corrigir como é dito o que se quer dizer. Tudo para deixar o texto mais claro e, por que não dizer, mais bonito e bem escrito. Você sabia que dentro do Baubá cabem até cinquenta pessoas? Como? Todo mundo gostou? O Baubá é uma árvore grande que foi feito um bar. O que a sala acha dessa frase? Qual palavra que eu troco? Ali, o feito. Feito. E eu coloco no lugar? Construído. Construído. Escolher palavras para adequar o texto e deixá-lo cada vez mais bem escrito exige muitas leituras e um olhar cuidadoso para ir revisando-o durante a produção. Construído um bar. E dentro dele? Dentro dele? Ó, então vamos, vamos... No tronco. Foi construído um bar no tronco? Ah, então vamos, então vamos mudar, ó. O tronco dele é tão grande que fizeram um bar. Professor, é, fica dois troncos. Ah, e tem repetição de palavras? Aí tá repetindo isso. O que você acha aqui, Marcos? É melhor colocar bebidas. Aonde que é melhor colocar bebidas? No lugar de garrafa. Legal. Tem banco para sentar. Para sentar? Posso fazer a leitura para ver se ficou bom? Ele é tão gigante que tem bebidas, eletricidade, bancos para sentar e telefone. Ainda tem espaço para andar. E ainda tem espaço para andar? Ainda tem lugares, é isso? Para dançar e andar. Para dançar e andar. Vamos ler inteiro para ver se precisa de mais alguma informação? Você sabia que dentro do baobá cabem até 50 pessoas? O tronco dele é tão grande que foi construído um bar dentro dele. Ele é tão gigante que tem bebidas, eletricidade, bancos para sentar e telefone. Ainda tem lugares para dançar e andar. Bom. Tá bom? O que vocês acharam? Bom. Agora nós vamos fazer a revisão do texto. Vocês vão me dizer o que tem de estranho nesse texto. Porque quando tem alguma coisa estranha, é que não tá muito bom. Temos que melhorar, tá bom? Então, na pergunta. Você sabia que dentro do baobá cabem até 50 pessoas? Não. Precisa mudar alguma coisa? Não. Tem palavra repetida? Tá ok? Tá. Então tá bom. Agora vamos para o primeiro parágrafo. O tronco dele é tão grande que foi construído um bar dentro dele. Tem palavra repetida nessa frase? Presta atenção, vou ler de novo. Vó, o tronco dele é tão grande que foi construído um bar dentro dele. Tem. Tem aonde, Marcos? Qual que é a palavra? O bar. Bar? Bar só tem... Só tem o bar. Ó, vou ler de novo. O tronco dele é tão grande que foi construído um bar dentro dele. O dele ali, ó. Ah, então eu tenho duas vezes a palavra dele. Certo? O que eu faço com essa palavra? A palavra, tirando. Então vamos tirar. Então vamos lá. A revisão que acontece durante a escrita é constitutiva do processo de produção e deve ser exercitada pela professora enfaticamente. Por outro lado, a revisão final é também muito importante, em especial se realizada depois de um tempo que o texto foi escrito. Isso permite que o produtor tenha um certo distanciamento do seu texto, o que possibilita uma visão mais criteriosa do mesmo. Como se pode ver na atividade, a ortografia e outros aspectos gramaticais não são o foco, devendo ser tratados em outras situações didáticas. Ó, das duas sugestões, qual que ficou melhor? Tirar o primeiro ou o segundo? Primeiro. Tirar o primeiro? Então eu vou devolver aqui e vamos ver se precisa corrigir mais alguma coisa. Ó, dele e eu tiro o primeiro, certo? Então vamos, vou ler de novo. O tronco é tão grande que foi construído um bar dentro dele. Certo? Posso passar para o próximo parágrafo? Então vamos lá. Ele é tão gigante que tem bebidas, eletricidade, bancos para sentar e telefone. O que vocês acham? Ficou bom, Kelvin? Sim. Marcelo, você gostou do texto? Tá estranho? Tá gostoso de ouvir esse texto? Tá? Último parágrafo. Vamos lá. Ainda tem lugares para dançar e andar. Tem algum problema aqui? Dançar e andar. Mas não vai andar pelo tempo. No mesmo tempo? Não, ou você dança ou você anda, né? Mas aqui pode ser, a pessoa pode escolher. Só que tem um probleminha aqui com uma palavra, lugares. A árvore é tão grande assim que tem vários lugares? Não, porque lá não vai ser espaço em lugar de andar. O que eu poderia colocar no lugar, Lu? Espaço. Espaço. Posso apagar então lugares e colocar espaço? A sala concorda? Sim. Deixa eu ver como é que fica. Então vamos lá. Ainda tem espaço. Espaço para dançar e andar. Tá bom? É. Vê se ficou legal, ó. E ainda tem espaço, opa, para dançar e andar. Tá bom? Vou fazer a leitura para ver agora se ficou bacana. Você sabia que dentro do baobá cabem até 50 pessoas? O tronco é tão grande que foi construído um bar dentro dele. Ai, tem um probleminha aqui nessa frase. Dei, dei, dei. Sabe o que aconteceu? O tronco de quem? Do baobá. O tronco do baobá é tão grande que foi construído um bar dentro dele? É. O que vocês acham? Então deixa eu ver. O tronco do baobá. Baô. Ba. Ba. Tem algum problema? Não, tem uma. Fala, Kiel. Não, amor. Ficou bom. Não ficou bom? Repetido. Ficou repetido. O que eu poderia, então, mudar aqui? O tronco da árvore. Ele sugeriu da árvore. O que você acha? Vou escrever. Eu vou escrever. Nós fazemos a leitura e depois a gente vê. Ó. O tronco da árvore. O tronco da árvore é tão grande que foi construído um bar dentro dele. Ele é tão gigante que tem bebidas, eletricidade, bancos para sentar e telefone. Ainda tem espaço para dançar e andar. Preciso mudar mais alguma coisa? Não. Então, agora que fizemos no coletivo, eu vou pedir para cada um fazer uma curiosidade diferente, porque eu posso fazer um mural só com uma curiosidade? É um mural, eu preciso ter várias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir para vocês uma folha. Qual é o tema que vocês vão escolher? Do leão. Do leão? Então, tá bom. Pode escrever. Do leão na árvore. Legal. Vamos lá. Ler e releer o texto para ver se ficou bom é um dos procedimentos escritores a serem aprendidos na escola. O professor tem um papel fundamental de explicitar comportamentos e procedimentos escritores. Qual que é o tema? Sobre a história? De contar a história embaixo do baobá? Legal. Agora escrevo. Quando a situação é bem planejada, as duplas conseguem produzir com relativo grau de autonomia. Por isso, a professora pode dar mais atenção aos alunos que mais precisarem. Nas suas intervenções, ela ajuda os alunos a colocarem no papel as ideias que querem comunicar e, além disso, ajuda também a revisar, priorizando ainda nesse momento os conteúdos relativos à textualização. Eu não sei saber que... Escreve maior. Escreve maior. Árvore. Escreve maior. Que 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 Leão Não Não Não, não, não consegue, não, não consegue, você vai com moradia, com os móveis, e ninguém vai. A. E. 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 B. C. E. 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 Quando chove a árvore do palá sube todinha a árvore. A. Chiva. Faça, faça a pintura do palá de novo, por favor. Você sabe que bicho mata o balbá. O que vocês acharam dessa frase? Você sabia que bicho mata o balbá? Que bicho? Só no nome de elefante. Que bicho? Elefante. Elefante. Mas aí então, eu não queria melhorar o que eu reformulando essa pergunta, o que vocês acham? Aí o que que você identificaria aqui pra poder deixar a frase desse jeito? Ó, você sabia que bicho mata o balbá? O que que mudaria aqui agora? O balbá. O balbá? E você colocaria o que no final? Ó, o que tá errado não é a escrita das palavras, e sim o jeito que elas estão aqui na frase. E eis que a obra foi concluída. Essa foi uma atividade de produção de texto escrito, As Curiosidades, organizado para compor o mural. Música Trata-se de proposta que a parte integrante de uma sequência de atividades do material do Ler e Escrever. Música Nessa atividade as crianças tiveram a oportunidade de compartilhar o que aprenderam sobre baobás, produzindo curiosidades para serem apresentadas em um mural. Música Como os alunos foram organizados? A aula teve um momento coletivo em que todos contribuíram para o planejamento e produção do texto. E outro momento em duplas. A professora pensou criteriosamente a composição das duplas. Cada aluno tinha uma tarefa específica e juntos podiam colaborar para alcançar o propósito dessa atividade. Essa é uma condição fundamental para que os alunos assumam o papel de escritores de verdade. Música Quando se fala no trabalho com a linguagem verbal, é preciso considerar que mais do que sobre a linguagem, aspecto imprescindível, aprende-se sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre si mesmo. Por isso é preciso cuidar com o zelo dos assuntos que são trazidos para a classe. Mais do que informar, eles constituem o sujeito e a sua consciência. Eu acho muito interessante, Luciana, falar dos aspectos da cultura no geral e da... Pelo lado afirmativo, a gente tem uma história do Brasil muito marcada com a questão da escravidão, das lutas, de tudo o que ocorreu aqui no Brasil. E a vida na África e todo esse aspecto da cultura afro mesmo, que nós recebemos como herança, não aparece nos materiais em geral, didáticos, né? E então você complementar e fazer esse estudo, eles ficarem intrigados com algo bacana, contribui muito, eu vejo, para a formação mesmo deles e o respeito à cultura, o respeito a essa diversidade. Música 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 Música